Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Hipercar. Lança novo cartão, Hipercar Mastercard Platinum. É, Hipercar está vindo com tudo, hein? E lança o seu cartão versão Platinum. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Kenio Borba, eu sou de Minas Gerais e hoje eu vim até aqui falar para vocês sobre o canal Cartão de Crédito, Alta Renda. Através das dicas do querido amigo Leandro Vieira, eu pude conquistar diversos cartões, dentre eles estes que estão hoje na lista dos melhores cartões do Brasil. Sigam o canal, sigam as dicas do Leandro que vocês terão bons resultados. Um forte abraço, fiquem com Deus. Como vocês sabem, em dezembro o Hipercar voltou com tudo, com a sua versão de cartão Hiper Nacional e Hipercar Internacional Mastercard. E aí a Hipercar volta agora novamente em 2020 com mais um novo cartão, o Hipercar Mastercard Platinum, conforme vocês estão vendo na tela do vídeo. Um cartão bonito, lindíssimo, emitido aí pelo grupo Itaú, agora pela Hipercar Mastercard versão Platinum. E cheio, recheado de benefícios esse cartão, um porque a versão é Platinum, então traz mais benefícios para quem viaja, para quem curte aí o bom momento da vida, curtindo um cartão com a versão variante Platinum. Vamos então aos benefícios deste cartão. Desconto em parceiros, como por exemplo, Espaço Laser com 55% de desconto, SANS Club, desconto lá para quem faz parte do programa, benefícios especiais nas lojas, Big, Zen Club, Santa Lúcia, Farmalife e outros mais benefícios junto aos parceiros do Hipercar. 50% de desconto nos espaços de cinemas, Cinearte, Cineá e Espaço Itaú de Cinemas também. Desconto também para o Connect Car, aquele adesivo que você coloca no carro, também terá desconto com o seu cartão Hipercar, qualquer uma das versões que eu acabei de falar, Nacional, Internacional e Platinum, tá ok? Os benefícios do cartão também pela bandeira Hipercar, Mastercard Platinum é pela bandeira, então segue os benefícios. Então, Praes Cities, Mastercard Travel Hero, Mastercard Airport Concierge, Assistência Global de Emergência, Assistência de Viagem, Mastercard Platinum Concierge, Assistência Global de Emergência, Entretenimento, Serviços de Informação, Mastercard, Pesquisa e Entrega de Presentes, Indicações, Seguro Médico em Viagem, Master Assist Plus, Master Seguro de Automóveis, Isenção de Rolha, Price Cities, Surpreenda, Compre um leve dois, Restaurante, Compre um leve segundo, né? Oferta Especial Mastercard, São alguns dos benefícios pelo Hipercar Platinum, que você terá direito a partir da aquisição deste cartão. Anuidade do cartão Hipercar Internacional Mastercard é R$142,80, em 12 parcelas de R$11,90. O Hipercar Nacional, R$118,90, em 12 parcelas de R$9,91. O Sans, então, o Car Internacional Mastercard, é R$180, 12 parcelas de R$15. O cartão Platinum, nós não temos anuidade, porque esse cartão, ele está como indisponível no site, ele está sendo entregue por convite da Hipercar. Eles estão ligando para alguns clientes, oferecendo o cartão a mudança para o Platinum. Então, vários inscritos do canal, receberam o convite, mudando o cartão, então, Hipercar para o Hipercar Platinum. E eles estão ganhando, inclusive, isenção na anuidade, esses clientes que recebem o convite pela Central. Segundo o inscrito do canal, que vem recebendo aí os contatos, estão recebendo, então, essas informações junto a Hipercar, junto ao seu cartão Platinum, tá certo? Realmente é lindíssimo, né? O cartão Hipercar, tanto as versões Internacional, Nacional e Platinum. Eu achei muito bonito mesmo essa trajetória aí do Hipercar. Vamos conhecer um pouquinho, para quem não conhece, o Hipercar, que é muito forte no Nordeste. Novidade no site, pegando uma carona na mudança do produto, o site Hipercar, www.hipercar.com.br, também subirá para a internet de cara nova neste fim de semana, com diagramação mais sofisticada e navegabilidade mais amigável, para que o cliente possa ter uma melhor experiência na cobertura de seus benefícios, acompanhamento de gastos e detalhes na fatura. A verificação dos gastos em tempo real e o acesso à fatura para pagamento também podem ser feitos pelo aplicativo disponível para iOS e também para Android. Em 2020, os canais vão estrear novas funcionalidades e recursos para facilitar ainda mais o autoatendimento. Mas, se o cliente preferir ser atendido pela via tradicional, seguirá tendo à disposição os pontos de atendimento nas lojas do Grupo Big e Telefone 3003 3030 para capitais e regiões metropolitanas e 0800 720 3030 para as demais localidades. A Hipercar surgiu em 1969 com o lançamento do cartão Fidelidade do Grupo Bom Preço em Recife. Ao longo dessas cinco décadas, construiu-se uma reputação sólida da marca no mercado brasileiro de meios de pagamentos, principalmente na região do Nordeste. A ampliação da aceitação da bandeira Hipercar junto aos comerciantes após a abertura do mercado de adquirência ocorrida em 2017 foi importante para os resultados do produto. Com esse movimento, cresceram o volume de compras e frequência de uso pelos clientes, influenciando positivamente o desempenho da Hipercar desde então. O Grupo Big, presente no país desde 1995, o Grupo Big ex-Walmart Brasil opera hoje com cerca de 550 unidades e 50 mil funcionários em 18 estados brasileiros, além do Distrito Federal. São sete bandeiras entre Hipermercados, Big e Big Bom Preço, Supermercados Bom Preço Nacional, Atacado Max Atacado, Clube de Compra SANS Club e lojas de vizinhança todo dia, além de postos de combustíveis e farmácias. O Grupo é o terceiro maior conglomerado do varejo alimentar do Brasil. Em julho de 2018, a Advent Internacional anunciou a aquisição de 80% da operação do Walmart Brasil. O Walmart mantém uma participação de 20% na empresa. Então está aí para vocês a referência sobre o novo cartão Platinum, lançamento do Grupo Itaú junto à plataforma do seu produto Hipercard. Aqui no Brasil, hein? Cartão lindíssimo que eu acabei de falar para vocês. Vamos aguardar maiores informações, assim que chegar mais informações do cartão para vocês, eu trago aqui, tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Abraço de hoje para o nosso amigo Diego Desnelbeck, um grande abraço, meu amigo Black Card Luxo, Thiago Marlon, gerente do Safra Private Bank, um abraço para você também. Jeanzinho Farias, ei Jeanzinho, um abraço, meu amigo. Leandro aí do Nordeste, um grande abraço, meu irmão. Jonathan Mancini, Campinas, um grande abraço, meu amigo. Marcelo do Rio de Janeiro, um grande abraço para você também. Carlão dos Estados Unidos, um grande abraço, meu irmão. Pedro, membro 90 Black Card Luxo, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, até o próximo, fiquem com Deus. e aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.